E aí galera, meu nome é Cassiano, seja bem-vindos a mais um vídeo de Soul Leveling aqui no canal E família, tenho excelentes notícias pra você aqui nesse vídeo, certo? Tem novo evento e recompensas incríveis aí pra gente tá recebendo Antes de tudo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, quero te fazer um convite Se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa a notificação Deixe o seu likezão maroto logo no início do vídeo pra fortalecer Compartilhe esse vídeo com os seus amigos e vamos lá, né? Pra mim falar sobre essas novidades pra vocês Então família, finalmente foi concluído o evento da oficina de luz brilhante Que eu falei pra vocês, né? Em outros vídeos aí E quando 3 mil jogadores concluíssem aí o modo difícil da oficina de luz brilhante A gente ia tá recebendo excelentes recompensas Então já foi concluído aí, 3 mil jogadores já fizeram aí a oficina de luz brilhante no modo difícil Top demais, parabéns aí pra esses jogadores e todo mundo vai tá recebendo excelentes recompensas 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 essas aqui são, olha só 30 marca do tempo nível 1, certo? 30 marca do tempo nível 2 20 bilhetes de sorteio personalizado gratuito Olha que top 1 milhão de ouro e mil tecido embutido de mana Isso aqui é o item que a gente usa pra tingir aí as fantasias, as skins Cara, que top, mano E do primeiro aos mil primeiros aí Que conseguiram concluir a oficina de luz brilhante vai tá ganhando Plano de fundo, isso aqui é só pra quem concluiu, certo? Os mil primeiros Plano de fundo de perfil Ícone de perfil Moldura de perfil Personalizada E fantasia tingida aí do sum É isso E dos mil e um aos três mil primeiros que concluíram Vai tá ganhando plano de fundo de perfil Ícone de perfil E fantasia tingida do sum Certo? E todos os jogadores vão tá recebendo essas recompensas Que eu falei pra vocês Top, mano Na distribuição das recompensas pra todos os jogadores Será amanhã, quinta-feira, 8 de agosto Então é só você fazer o login Entrar na sua caixa de correio Que vai tá lá a recompensa pra todos nós Muito bom, né? Além disso, tá rolando novo evento de login aqui Com recompensas excelentes também Com a chegada aí do capítulo 2 das férias de verão, né, mano? Que chegou recentemente aqui, ó Eu até falei no vídeo anterior pra vocês Que ia ser liberado aqui a história de verão Capítulo 2 Então você já pode tá concluindo e recebendo aqui as recompensas Inclusive aqui um baú de seleção de pistola de água de tubarão No vídeo anterior eu falei sobre essas armas de verão aqui Se vale ou não a pena Eu recomendo você tá assistindo Tá aí no card aqui do vídeo Show? E aqui em paixão de verão aqui também Chegou o capítulo 2 com excelentes recompensas Inclusive aqui eu tenho 10 bilhetes de sorteio personalizado aqui pra nós Show de bola, família! Então vamos lá pra ela falar sobre o evento de login aqui que tá rolando Certo? Esse evento de login vai tá iniciando amanhã 8 de agosto, quinta-feira Certo? Amanhã a gente vai tá ganhando aí Um baú de seleção de pistola de água de tubarão Além de 3 chaves da masmorra instantânea É, na sexta-feira nós vamos tá ganhando aí Um baú de artefatos de verão quente E um convite da oficina de luz brilhante Olha só! No sábado vamos tá ganhando mais um baú de seleção de pistola de água de tubarão E 3 chaves da missão bis E domingo Baú de artefatos de concha romântica Que é as joias aí de verão E também aí é um convite de oficina de luz brilhante Esses são os prêmios que nós vamos tá ganhando ao fazer o login nesses dias Muito bom, né mano? Essa empresa dá muita recompensa, meu amigo É top demais, velho Olha só isso aqui, mano A galera conseguiu concluir aí o modo hard E mesmo que você não tenha concluído o modo hard Que tá bem difícil de concluir Exige um poder bem alto pra poder concluir lá Você vai tá recebendo recompensas, mano Por a galera concluir aí O modo difícil na oficina de luz brilhante Então, mano, essa empresa é uma mãe Essa empresa é um prefeito Então, muito obrigado, Netmarvel Por essas recompensas Que ajuda demais no nosso crescimento Na nossa evolução aqui dentro do solo leveling Então, família Essas são as excelentes notícias que eu tenho pra vocês Sobre solo leveling Espero que vocês tenham gostado do vídeo Sempre tô trazendo vídeos aqui Deixando você sempre bem informado sobre o solo leveling Você não perde nenhum evento aqui no canal Você sempre fica por dentro de tudo que tá rolando no solo leveling aqui no canal Então, mano, não perde tempo Já se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa a notificação Deixa o seu likezão maroto Compartilha esse vídeo pra geral E tomo junto É nóis, valeu Até o próximo vídeo Que Deus abençoe vocês E fui! También vai aqui e nunca perde E nunca mais vote inclusion E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E é nóis, valeu E aí G�л E aí E aí E aí E aí Obrigado.